Fala meus amores, tudo bem com vocês? Apareci. Bom, eu tenho publicado aqui os vídeos dos meus treinos, né? Como que eu faço quando eu tô ciclando, quais são os treinos melhores pra cada ciclo, qual a finalidade dos meus treinos, a minha dieta, minha frequência na academia, como é que eu tô lidando aí com os efeitos colaterais do meu último ciclo. Primeiro eu quero agradecer a todo mundo que tá chegando das redes vizinhas, pra vocês que saem daqui e vão lá pro meu Instagram, inclusive me sigam lá, que eu sempre posto conteúdos diários nos stories, façam quer. Agora nos shorts você pode fazer doações aqui pro canal, tá? Os shorts são esses videozinhos menores, mais curtos, que eu tenho publicado com frequência aqui pra vocês. Ajude, ajude essa criadora de conteúdo. Antes dos primeiros cinco minutos já deixa o like, já compartilha com as amigas. Mais uma vez, tá? Pra quem tá ciclando, não pode beber. Ah, mas nem um pouquinho. Se você tá ciclando e você bebe, você vai ter aí uma possível reação, né? A gente não sabe qual é exatamente essa reação, mas além disso, que é muito perigoso, você tá colocando em risco a sua saúde, você vai atrapalhar o seu ciclo. E se romper, tem que, né, se parar na metade, no finalzinho, tem que começar do início de novo. Mulher tem que fazer TPC. Eu sei que tem mais dois ou três vídeos aqui falando sobre isso. Vocês podem procurar na playlist dos hormônios. Como é que você... Só um exemplo, tá? Como é que você tá ciclando, tá? Ingerindo aí testosterona sintética, que é a base de todos os hormônios. Muitas de nós ficamos sem fluxo menstrual. Isso quer dizer que o nível de testosterona tá bem superior àquilo que você produz normalmente, que a mulher produz normalmente. E, por ser mulher, a maioria de nós, inclusive, tem esse declínio após os 30 anos de quedas hormonais, por isso, baixa de libido, por isso, um monte de coisa que a gente já sabe. No final de ciclo, dependendo dos efeitos colaterais, a gente tem que fazer o TPC, que dá entrada ali em alguns ciclos de medicação específicas pra combater aqueles efeitos colaterais, como queda de cabelo, por exemplo. Eu não tive efeito colateral nenhum, mas vai ter. Se você não fizer a estabilidade hormonal... O que é a estabilidade hormonal? Ela é apenas pra estabelecer novamente aquela produção natural de hormônio que a gente tem. Por ser mulher, progesterona e também a testosterona, assim como todos os outros níveis normais de produção. Mas esses são importantíssimos. Inclusive, tem vídeos aqui falando sobre a importância de todas nós usarmos direitinho, dar aquele intervalo de ciclo pra ciclo. Não existe uma receita, não é uma pra todo mundo, é cada pessoa, porque ciclo a gente monta conforme efeito colateral de cada um, conforme o que ela tomou, conforme o tempo que ela usou. Eu não tô aqui indicando pra você fazer ciclos a hormônio, aqui todo mundo é de maior, que inclusive o meu canal tem restrição pra menores de 18 anos. Então, assim, gente, o que eu tô esclarecendo aqui é a minha experiência, né? Compartilhando com vocês, estou aberta aqui a responder perguntas, mas eu quero pedir, por favor, não coloque nos comentários que você... Ah, eu compro isso em tal lugar. Ah, você... Tem muito isso aqui. Ah, você comprou esse produto aonde? Em tal lugar e tal. Eu vou bloquear as pessoas que estão com essa intenção de vender produto aqui. Se você quer vender seu produto, aqui não é canal pra vender produto, tá? Você cria lá um canal pra você, divide suas experiências e aí você vende pra quem você quiser. Aqui o intuito não é esse, é alertar as pessoas de uma forma melhor pra não correr tantos riscos, né? Porque é muito perigoso você usar hormônio de qualquer jeito, produto de fundo de quintal, tem que ter procedência. Pra fazer um ciclo hormonal e ter resultado bom, com baixos efeitos colaterais, você realmente precisa de um acompanhamento. É perigoso, é difícil. Ah, eu usei sozinha e tive um efeito bom. Fudeu com tudo, tá bom? Porque depois vai vir as consequências. O uso aí, né, sem nenhuma orientação de um profissional, de alguém que possa te orientar corretamente, fazer TPC, estudo que eu já falei, pode trazer sérios problemas futuros. Ah, mas não tô sentindo nada. Mas vai sentir. Você pode ter aí miomas, né? As mulheres. Trombose. Você pode ter aí insuficiência renal. Enfim, gente, é muito problemático. Tenha cautela na hora de comprar produto. Não saia comprando por internet. Existem muitos laboratórios que são bons. Existe laboratório fundo de quintal, laboratório que a gente não sabe a procedência, não conhece ninguém que usou, acaba ferrando, te causando muito mais problemas e zero de resposta significativa. Porque pro hormônio dar certo, precisa de um casamento. É treino, descanso, dieta, TPC, intervalo e dosagens corretas pra suas individualidades. O que que existe no mundo dos hormônios? O teto máximo e o mínimo, né? Então, se você não sabe fazer isso, pague alguém que saiba. Não fique comprando e fazendo ciclo sem saber porque isso vai ferrar com a tua vida. De estabilidade hormonal é extremamente necessário. Nesse processo, pra quem não teve efeitos colaterais, mas precisa fazer de qualquer forma, porque depois os efeitos podem vir e ele vai amenizar isso aí, né? Vai te livrar de uma série de problemas. E pra esse protocolo, é individual, eu não vou deixar aqui. Também quero pedir pra vocês que vocês tenham a capacidade de entender que isso seria de muita irresponsabilidade. Principalmente, tá indicando dosagem aqui que muita gente, eu tomei isso por tanto tempo, laboratório tal, tô sentindo tal. Não faço isso. Eu só respondo aquilo que realmente eu posso. O que eu posso tirar de dúvidas, eu já tiro aqui nos vídeos. Se você quer um acompanhamento específico pra você se está com um problema, então você tem que contratar o meu serviço, né? Pra poder te ajudar nos treinos, pra poder te orientar, tirar suas dúvidas dentro das minhas possibilidades. Eu não sou médica, não sou nutricionista, dieta de ciclo não é nutricional, tá? É totalmente diferente pra você entender, porque é muito complexo. E parece, sabe, que tem gente que não entende. Então, assim, obrigado por assistir até aqui. Já deixa like, comenta, ajude aí. A gente tá nesse canal aqui mais uns quatro meses e, ó, vou tirar do ar, porque, gente, eu nunca ganho um real daqui. Então, tipo assim, porque eu acredito que nesse mundo da musculação, assim como outras influenciadoras, é difícil as pessoas se inscreverem, né? É muito difícil. A maioria das pessoas assiste, mas não se escreve. Então, assim, eu sei que é difícil, né? Que você tem que persistir. Eu tô persistindo, mas eu vou dar... Porque, gente, a gente deixa de fazer tanta coisa pra tá gravando, né? A gente deixa de priorizar outras coisas pra tá agregando valor daquilo que você tem conhecimento, que você estudou. Porque eu já fiz vários cursos pra ter o que eu sei hoje. Eu já fiz vários cursos, já usei várias coisas. Então, assim, é muito complicado. Às vezes eu poderia tá ganhando dinheiro atendendo uma pessoa. Eu tô aqui gravando vídeos, porque eu quero muito que dê certo. Porque eu acho importante. Mas a gente cansa, né? Então, se você gosta do meu conteúdo, já ajuda no engajamento, você se inscrevendo aqui. Tá bom? Obrigada. Me ajude a não banir o canal, porque eu só vou dar aí mais uns três meses. Um beijo. Um feliz ano novo. Tudo de bom pra família de vocês. E, ó, shapeada pra quem não conseguiu. O ano que vem é a sua vez, colega. Vem comigo. Me dá a tua mão, que vai dar tudo certo. Obrigada pelo carinho.